25% das viaturas policiais que atendem Porto Alegre estão estragadas. E com a crise, o conserto fica aí a perder de vista. Como a insegurança na capital só aumenta, a Prefeitura teve uma iniciativa muito interessante. Pediu ajuda das empresas privadas. 12 veículos estão em concessionárias de Porto Alegre. Tá bem complicado. Está no início do diagnóstico para poder descobrir qual é o tamanho do reparo que nós vamos ter que empregar para essas viaturas voltarem à rua. A partir de uma parceria entre a Prefeitura e a Brigada Militar, as empresas também vão fazer o conserto e a manutenção dos veículos da corporação. Não existe contrapartida, não existe um recurso financeiro do Estado ou da Prefeitura. O recurso é todo ele proveniente deste grupo de empresários que está trabalhando para a segurança pública. Segundo o comando da capital, os veículos são distribuídos de acordo com a necessidade, como o policiamento ostensivo, atendimento ao 190 e operações especiais. Hoje, Porto Alegre tem 407 viaturas. Pouco mais de 100 estão estragadas ou agora sendo consertadas, o que significa que um quarto da frota está fora de serviço. Para o comandante da capital, é o suficiente, já que maior que o déficit de veículos é o de policiais. Hoje, o recurso humano que nós temos e a capacidade logística de transporte deles está adequada. Mas está faltando policial. Sim, está. Isso está. Isso ninguém esconde. Isso é transparente. Não adianta eu ter mil viaturas e não ter gente para tripular. Os veículos são enviados conforme disponibilidade das concessionárias. E o dinheiro economizado vai ser empregado na melhoria dos carros e das motos da PM. Vamos ajudar porque querem. Ah, está legal. A gente está precisando de gente que ajude porque quer mesmo.